Em Apodi, uma ONG vem desenvolvendo diversos trabalhos e projetos sociais que ajudam a população em geral. A ADRA foi estabelecida com um propósito específico de fomentar o desenvolvimento individual e comunitário. Ela serve às pessoas, independente de sua origem étnica, associação política ou orientação religiosa. Em Apodi, a ONG tem uma atuação no sentido de ajudar. Antônio Gugel é um dos mais de 50 participantes que são beneficiados pelos projetos da instituição na cidade e ele conta que participa do projeto Vende a Mim. Nas sextas-feiras a gente faz adoração infantil, lê a Bíblia, lê os estudos e na quinta-feira a gente faz mais brincadeiras. A respeito do que você me perguntou, de ir para onde a gente já foi e etc, a gente já foi fazer um circuito de atividade física lá na Praça do Perquer e na Academia de Muay Thai de Marquinhos, que por sinal foi muito bom. Atualmente cerca de três projetos são feitos pela ADRA em Apodi, entre cursos, palestras e atendimento com profissionais às pessoas carentes. O diretor da ONG, o Fernando Magalhães, destaca o trabalho feito no município. Hoje a ADRA, Núcleo Apodi, ela funciona com três projetos. O primeiro projeto é o Costurando Sonhos, que é o curso de corte e costura, onde mulheres elas vêm aqui se capacitar nessa área. Nós temos também um curso voltado para as crianças, que é um curso de, digamos que de recriação, de socialização, chamado de Vinde a Mim, onde prepara essas crianças para a parte artística, de desenho, de criação de texto. E nós temos também o curso de eletricista. Essas pessoas vêm aqui no Núcleo Adra Apodi, fazem a inscrição e fazem o curso totalmente grátis. Para quem deseja fazer parte de um dos projetos da ADRA em Apodi, pode vir aqui na sede da instituição, que fica na rua Ademar Leão, no bairro Betel, número 114, trazer todos os documentos pessoais e o comprovante de residência. As ações desenvolvidas precisam de apoio financeiro. Para isso, eles pedem doações à população. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos e que para funcionar e para prestar esse serviço às pessoas, esse serviço social, esses projetos sociais, nós dependemos de ajuda. E essa ajuda, ela basicamente pode ser também financeira através de doações de pessoa física, através de doações de pessoas jurídicas, no caso, empresas, comerciantes e também de emendas parlamentares. Inclusive, alguns variadores aqui de Apodi, já há algum tempo, eles destinam parte de suas emendas parlamentares para que a ADRA possa continuar funcionando no município e ir prestando esse serviço, oferecendo cursos e oferecendo também ajuda em termos de cesta básica para famílias carentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto